Vou fazer num dentro no fora, eu vou cantar. Eu, num dentro no fora, comeu o xindungo, depois o xindungo, faticou num dentro no fora, minha tripa. Fiz levantamento no cartão, saiu dinheiro, saiu papel. Ué, veio o falhamento no fora, num dentro, veio ainda cantar lá no fora. Você não sabe cantar, você então aprendeu onde cantar. Eu já te falei, quando você vai no estúdio do DJ, ele vem, primeiramente, coisa que você tem que fazer, pegar caneta e escrevação, ouviu? Ah, faz no escrevação, no cantar. Contra o rap, rap grande. E a Jô Manning brou pra chegar na cidade agora, pra mostrar a minha vaidade. Viste já, essa aqui? Grande estrofe, mata a pessoa, essa aqui. E a mano, essa aqui que chegou o papado na banca de osso, categoricamente, morfologicamente, citaticamente, quando pegamos na caneta, todo mundo... Ah, esqueci, mas eu trabalho... Ah, sai, sai, sai. Não, agora põe coro aí, põe coro, coro, coro. Ah, põe lá. E aqui na xibinha, tamo cantar. Tamo no DJ, ele vem. Candare no fora, no dentro, eu já estou lá no Portugal, só você não consegue ver. Eu já estou na xibinha. Ele vem a engalavar lá dentro, depois no fora. Esqueci no falhamento. Ah, mano... Ele vem, engalava bem aí. Deixa lá, deixa lá. Você tem falhado muito. Sabe você, naquela hora, eu me devia meter em trocação do momento. Ah, já. Sim. Já. Agora eu vou... Agora eu vou fazer o quê? Mano, esqueci. Não, beck. Não, beck não. Beck não. Estrofimento, estrofimento. Estrofimento não, mano. Agora chama-se a voz do fundo. Ah, já. Então... Ah, você... Ah, mano. Ah, te conveni que 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 que... Ah, sai. Não, agora a voz do... Passou na mente. Ah, não. Agora a voz do fundo, depois se vê, já. Ah, mano, quero te ouvir também. Quero te ouvir você. Fazer a voz do fundo. Eu, a minha mulher, mulher, eu te quero no forno dentro. Frio, dá matar e me dá sentir no banco da cuia. Ah, tá chorando? Tá assim? Não chora lá. Diz, ele vem, xaí, tá mexer aonde no teclado. Diz, ele vem, xaí, tá mexer aonde no teclado. No dentro, no fora. Aí, xa, tamo sacandá. Tamo sacandá, né, num dentro. A xibia tá caíra, a xibia tá vire. A estrada tá vire, o carro não tá fugire. Tungulula, eu xinho, huila, huila, mento. Xibia, xibia, nu. Puto, puto. Não, puto, não quero mais. Mandinho, que vai. Mandinho, que vai. Puto, chega, mano. Eu gostei da tua parte. Agora você sabe quem, mano. Vou meter aqui mais outra cacete, versão. Ah, versão, versão. Assim mesmo, portuguesamente falando. Sim. A karma aí, mano. Canta, não fora. Deixa eu ainda cantar aqui. É assim, mano, não sei que que, não sei que que. Mano, agora eu me esqueci mais. Você sempre não vai me ensinar a cantar bem. Ah. Se você que escreve bem. Ah, farte aquilo. Tchanyanyá, tchanyanyá. Ah, também música não pode te levar, seu tchanyanyá, tchanyanyá. Ah, senão, você também está mal no foro. Não, eu não vou cantar mais. Canta lá. Canta lá. Mano, não. Sabe, você também não quer mais. Você me fez mal. Eu agora, eu vou cantar mal. Você que está cantando lá. Caramba, eu não preciso. Não quero mais cantar. Eu também não quero. DJ, ele vem, acabamos. Você começa gravamento no foro, eu já não quero imar. Ah, 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 ah.